Alvaro de Ano, deu-se um caso que eu vi para o reino Foi o fato de um pobre cigano, de morrer o seu velho cavalo O cigano era um osso mariava, um bruxo de ele, um doce esparceno Toda a gente nem feira da guarda, teve perna no palco, senão Andai, meu infeliz companheiro, vendo mais um minuto de alemão Olha, que o teu triste cavaleiro, querido, contigo atrás do vento Lopes de um grato morfano, sem lheira nem meira, do que a filma de alvo Lembra-me-se do cigano, de morrer o seu velho, que eu vi na glória E não me deixei, não me deixei, que essa gente Olhos negros e caras gostadas Não tem aula, não vibra, não sentei Por se viver sem fé e sem nada Eu já queria um cigano e velho, cedo-me-lágua, um minuto de maçal E fazer-me solucionar muita gente Só que ao morro, um simples cavalo Andai, meu infeliz companheiro Vem, mais um minuto de alemão Olha, o teu triste cavaleiro Vem, mais um minuto de alemão Olha, o teu triste cavaleiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL